Antes do meu despertar no teatro, os meus mestres já lá estavam. Tinham construído as suas casas e as suas poéticas sobre os restos das suas próprias vidas. Muitos deles não são conhecidos ou sequer lembrados. Trabalharam a partir do silêncio, a partir da humildade das suas salas de ensaio e das suas salas cheias de espectadores. E, lentamente, após anos de trabalho e conquistas extraordinários, foram deixando o seu sítio e desapareceram. O teatro é como uma religião. Não só exige de nós uma enorme dedicação, como também nos liga a tudo o que nos rodeia. E, como tal, tem que ser um teatro interventivo e apaixonado. E é através dessa paixão que acabamos por nos descobrir a nós próprios. É através dessa paixão que encontramos a nossa interioridade. O que o teatro não admite de modo algum é a indiferença. Quero, neste Dia Mundial, deixar-vos esta saudação muito especial a todos, a todos aqueles que fazem do teatro a sua vida, que fazem do teatro também a nossa vida, como público de uma cidade que está a viver uma dinâmica muito bonita. E o teatro faz parte dela. E nós hoje vemos aparecer as peças, vemos aparecer os novos artistas, vemos aparecer uma nova energia, que eu quero também aqui saudar, porque tudo se faz desta continuidade, mas também da renovação. E este dia marca isso. Façam, por favor, de serem felizes, como dizia o Regulso Amado. Aplausos